Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Cartão de Crédito Conta Corrente. Neste vídeo vamos falar do Cartão Caju. O Cartão Caju é o cartão de benefícios direcionados a trabalhadores com vínculos CLT. Com ele a empresa paga todos os seus benefícios em um único cartão. Onde o Cartão Caju é aceito? A empresa paga diversos benefícios em um único cartão. O Cartão Caju possibilita que você receba todos os seus benefícios trabalhistas em um único cartão, como o vale alimentação, vale refeição, vale mobilidade, vale saúde, vale cultura e educação em um único cartão. Ao invés de você receber diversos cartões com os benefícios separados, você pode ter todos os benefícios em um único cartão. Na modalidade refeição, você pode utilizá-lo em restaurantes, cafeterias, mercados, mercearia e todo e de qualquer estabelecimento que ofereça refeição. Para a categoria alimentação, você pode utilizar mercados, açougues e outros estabelecimentos que venham à categoria alimentação. Na categoria mobilidade, você pode utilizar para abastecer o carro, carregar o trabalho de transporte e muito mais. Para a categoria cultura, você pode utilizar o saldo do cartão em bancas de jornais, livrarias, serviços de livros digitais, museus, cinema, eventos, streamings, tipo Netflix, Amazon Prime e outros. Para a categoria saúde, você pode utilizá-lo em farmácias, pagamento de exames, consultas médicas, academias e outros estabelecimentos relacionados à categoria saúde. Para a categoria educação, você pode utilizá-lo para pagar faculdade, cursos técnicos, cursos de idioma educação ou cursos online, desde que o estabelecimento tenha a categoria educação. Com a pandemia, muita gente começou a trabalhar a partir de casa, ou seja, home office. Então, está liberado legalmente a categoria home office. Com essa categoria, você pode pagar seus boletos de água, luz, telefone, internet, qualquer tipo de conta de consumo. E também pode utilizá-lo para comprar materiais escolares e materiais de escritório, como cadeiras, por exemplo. Por exemplo, imagina que a empresa depositou para você 100 reais de Vale Cultura, então ele vai entrar na categoria Cultura. A empresa pagou 400 reais de Vale Transporte, ele vai para a categoria Transporte. A empresa pagou 300 reais de Vale Alimentação, ele entra na categoria Alimentação. A empresa pagou 600 reais de Vale Refeição, então ele vai entrar na categoria Refeição. Tudo é organizado por categorias e pode ser visualizado no aplicativo Caju. Respondendo dúvidas sobre o cartão Caju. Primeira dúvida, o que é o cartão Caju? Então, o cartão Caju é um cartão de benefícios que possui a bandeira Visa. Ele é direcionado a trabalhadores que possuem vínculo trabalhista CLT. Ou seja, para ter o cartão Caju, é necessário que você tenha um vínculo empregatício com uma empresa. Neste cartão Caju, você recebe os benefícios trabalhistas, como alimentação, refeição, transporte e outras categorias que a própria empresa habilita. Dúvida, posso solicitar um cartão Caju? O cartão Caju, ele é solicitado única e exclusivamente pelo RH da sua empresa. Não tem como você, pessoa física, solicitá-lo. Ele é um produto direcionado a empresas. Onde usar o cartão Caju? O cartão Caju, ele aceita em milhares de estabelecimentos que aceitam a bandeira Visa. De acordo com a sua categoria habilitada e também de acordo com o saldo disponível. Como funciona isso? Imagina que você tenha habilitado a categoria alimentação. Então, você consegue comprar estabelecimentos que tem a categoria alimentação. Digamos que tenha habilitado também a categoria transporte. Você consegue comprar na categoria transporte. Para você sair seu carro, para carregar seu bilhete e outras opções de transporte. Inclusive o pagamento de aplicativo Uber 99. O que é do nome Caju? O nome Caju é uma referência a fruta Caju. A fruta Caju é consumida por completo. Tanto a castanha, como a fruta e também a madeira. Então, por isso o nome Caju. Essa ideia de aproveitar ao máximo. Quais são as categorias de uso do cartão Caju? As categorias do benefício CLT Caju são Alimentação, Refeição, Mobilidade, Cultura, Saúde, Educação e Home Office. São categorias reconhecidas na CLT. E não possuem natureza salarial. Ou seja, benefício é uma coisa e salário é outra. Não pode ser pago juntos. O Caju tem alguma taxa? Não. O Caju é totalmente gratuito. Tanto para a empresa que contrata, quanto para a pessoa que utiliza. Como é que o Caju ganha dinheiro? A cada transação que se realiza com o cartão Caju, a bandeira Visa paga uma porcentagem daquela transação. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é Posso sacar o valor do meu cartão Caju? Valor das categorias não pode ser sacado. Categoria Alimentação deve ser usada para a alimentação. Categoria Refeição deve ser usada para a refeição. Mobilidade, para mobilidade que inclui transporte, corrida de aplicativos e outras relacionadas a transporte. Cultura deve ser usada na Cultura e Educação na categoria Educação. Porém, o cartão Caju tem um diferencial muito interessante quando comparado a outros cartões de benefícios. Ele possui uma categoria chamada Saldo Livre. Esse Saldo Livre a empresa deposita em uma cotinha. Você pode utilizá-lo em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Visa. Por exemplo, imagina que a sua empresa depositou seu Vale Refeição e, juntamente com o Vale Refeição, ela também depositou um Saldo Livre. Então, você vai ter um valor destinado para a refeição e outro Saldo Livre para se utilizar onde se achar conveniente. Você pode, inclusive, sacar o valor de Saldo Livre. Você pode sacá-lo via aplicativo, você pode gerar um boleto no Mercado Pago, por exemplo, e fazer o pagamento com o Saldo Livre. Outra dúvida. Posso ter um cartão Caju mesmo no nome sujo? Pode. O cartão Caju não é um cartão de crédito, e sim um cartão de benefícios CLT. Ele funciona como cartão pré-pago. A empresa deposita a cotinha e você utiliza, ou seja, só consegue utilizá-lo se tiver saldo disponível. Então, não tem problema com restrição de nome, porque não é feita uma análise de crédito. O cartão Caju é débito ou crédito? O cartão Caju é o cartão de benefícios. Como eu disse anteriormente, é necessário que você tenha saldo disponível para uso. Porém, na hora da compra, você vai colocar a opção Crédito à Vista. Não é possível parcelar compras com o cartão Caju, somente compras à vista. Uma outra dúvida muito comum é, dá para pagar boleto com o cartão Caju? Dá sim. Se você tiver ativado a opção Home Office, se a sua empresa paga o benefício na categoria Home Office, você pode pagar contas de consumo, contas de água, luz, telefone, gás, internet e celular. Contas de consumo são contas que começam com o número 8. Então, toda conta que começa com o número 8, você pode pagar. Contas de água, luz, telefone e internet sempre começam com o número 8. Então, está liberado para pagamento dentro da categoria Home Office. Se o boleto que você deseja pagar for um boleto emitido por banco, tipo Santander, Banco do Brasil, Itaú, Caixa... Enfim, qualquer banco, instituição bancária, não é possível usar o pagamento. Só dá para pagar contas de consumo. Água, luz, telefone, gás e internet. Já o saldo livre, que é um saldo que você pode utilizar como achar conveniente, você pode utilizar para pagar conta, mas no saldo livre, não no Home Office. O saldo livre também pode ser sacado nos bancos 24 horas. Bom, essas são as principais dúvidas que nos foram enviadas. Se você tenha ficado com alguma dúvida, comente aqui abaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu joia. Se não se inscreveu no canal, se inscreva para mais dicas de cartões de crédito contra corrente. Aqui, vou deixar para vocês o telefone em contato da Caju. O telefone é 11-411-18-3826 Ou o e-mail, oi, arroba caju.com.br Que é a professora que já possui o cartão. Se o RH da sua empresa ainda não possui cartão, não possui contrato com a Caju, ele pode solicitar uma proposta comercial a partir do e-mail, quero arroba caju.com.br Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.